Música Nesta casa da Vila Vargas, em Sapucaia do Sul, o silêncio é quebrado por um som perturbador. Música Com apenas 29 anos, João Paulo já perdeu tudo. Casa, moto, móveis e roupas foram vendidos para comprar droga. O máximo que eu usei foi mil reais que eu gastei, tudo numa noite. Por causa do vício, o jovem não pode passar os finais de semana com o filho há cinco anos. Foi demitido e chegou a fazer assaltos para conseguir mais dinheiro para comprar o crack. Mó a tudo, vendi 600 reais, dei a moto. Para usar droga. Dei a moto, praticamente comecei a vender minhas passagens de serviço, vender minhas coisas do quarto. Foi aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos. Ele conta que era usuário de maconha na adolescência e conheceu o crack por intermédio de um amigo. Eu cheguei do serviço e ele me ofereceu fiado. Daí eu disse, não, recebo só tal dia. Daí, não, mas eu tive ano fiado, depois tu me paga. Aí eu peguei e botei no bolso, mas nem dei bola. Aí depois, mais tarde, eu fui na esquina ali e não sabia usar aquela droga. Daí me ensinaram e desde aquela vez eu não consegui levar mais. Anos de uso da pedra deixaram marcas nas mãos, na vida e na família do rapaz. Por causa do caçula, dona Célia pensa em vender o imóvel onde mora há mais de 30 anos. Mandaram fazer justiça com a própria mão, porque não adianta correr para lado nenhum. Então, como é que a gente vai deixar? Grandes amigos dele, desde pequenininho, já foram. E esse guri está perigando também. Se ele ficar aqui, não sei. Eu perco sono e choro de noite. Muito triste. Criar com todo o amor que a gente queria, né? A última demonstração de hostilidade da vizinhança aconteceu há poucos dias. Uma pedra arremessada contra a casa acertou e quebrou um dedo da cozinheira aposentada. João Paulo entende o que a droga causou em toda a família e quer se livrar do craque a qualquer custo. Estou vendo minha família exterminar por mim, né? Pensa bem, não poder pegar teu filho e ele chamar a mãe de vó, os irmãos de tio, o né, chamar o cara de pai, sei lá. O cara tem uma vida, uma vida normal de novo. Pegar, sair, não, né? Não tem mais isso, só droga, crimes, essas coisas aí. Uma hora o cara vai, eu quero parar com isso aí. A vontade de se livrar do vício é tão grande que levou João Paulo a tomar uma medida extrema. Ele mesmo pediu que os familiares o ajudassem a evitar sair de casa em busca da droga. Por isso, há uma semana, ele está nessas condições, com as pernas presas a pouco mais de 30 centímetros de correntes. A família acredita que a única esperança é um tratamento e pede ajuda para devolver a saúde e a vida do mais novo de sete irmãos. A gente já recorreu a vários meios, vamos dizer, 99% e não obteve ajuda de ninguém. Eu preciso de uma clínica para me internar, fazer um tratamento para largar essa droga, que tem a minha vida normal de novo. E ajudar alguém a preciso também. Todo mundo merece uma salida na agência. Até lá, João Paulo vai continuar preso na própria casa, refém do próprio corpo. Até lá, João Paulo vai continuar preso na própria casa, refém do próprio corpo.